Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem é novo aqui no canal, eu me chamo Fernando e eu gravo vídeos de lixo aqui no Brasil Para você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal para me ajudar, ativa o sininho Bom gente, eu estou indo para a rua agora, fuçar o lixo para ver se ele conta alguma coisa bem legal Então é isso, fique aí no vídeo, não saia daqui que eu vou para a rua agora e vou gravar tudo para vocês Então, vamos lá, fui! Gente, eu achei esses vários coraçãozinhos aqui, que são balãozinhos, né? Eu vou levar para mim fazer reciclagem, tem outros desses Acabei de achar esse adesivo, gente Onde está? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá furado, gente, bem aqui, ó. Tá furado, bem aqui, ó. Deixa mais, tá cheio, ó. Mas tá furado. Não sei nem qual é a data, a validade. Deixa eu olhar a validade aqui. Olha, gente, jogada porque tava furado só. Mas não passou da validade ainda, não, ó. Dia 16... Dia 16 do 5 de 2020. Mas eu vou colocar no lixo, né? Tá furado, eu não vou ler, não. Eita. Aqui tem muita sujeira, gente. A gente tá colocando aqui ainda a minha mão aqui dentro. O que que a gente não farra, né? Não. Aqui tá tudo melecado, olha. Tá tudo sujo a minha mão. Que ódio. Acabei de achar um monte de... De coisa de telefone, ó. Acabei de achar duas capas, gente. Duas capas, celular. Tem um monte de cacareco de telefone aqui, gente. Placa de telefone. Tão vendo? Tem vários, né? Película. É misturado com o negócio de comida, galera, aqui. Película 3D. Outro telefone. São placas de telefone, galera. Olha aí, ó. Aqui é um J3. Outra capa pra telefone. Olha a gente, tanto de coisa de telefone. Meus amores, acabei de chegar em casa, gente. Eu achei algumas coisas. Hoje eu achei bem menos coisas, né? Como as outras vezes que eu fui puxar. Mas é assim mesmo, né, gente? Tem dias que a gente acha coisas. Tem dias que a gente não acha. Mas o importante é achar. Se a pessoa achar pelo menos uma colher no lixo, tá ótimo. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu achei. Mas pra você que não é inscrito no canal, se inscreva logo no canal aí. Ativa o sininho. E me siga também no Instagram, gente. que eu vou colocar meu arroba bem aqui na descrição. E vamos lá. Gente, eu peguei esses... Eu peguei esses papelão aqui. É tipo papelão, ó. Que eu vou aproveitar. Um quadro de mosaico. Tô até pensando ainda. Como que eu vou fazer. Aí eu vou cortar tudo isso aqui, ó. Vai ficar legal. Ó, o negócio... Esse quadrinho aqui vai ser ótimo, gente. Vim fazer... Aí... O resto das coisas que eu achei, gente... Tá dentro desse saco aqui. Eu achei... Até que eu achei bastante coisa, gente. Eu falei que eu não achei muita coisa. Mas eu achei sim. Olha aqui o tanto de coisa que eu achei hoje, ó. Várias coisinhas. Olha aqui o que eu achei. Eu achei o tanto de balão, gente. Esses balão aqui, ó. Eu achei vários desses, ó. Deixa eu afastar mais um pouco aqui. A cadeira. Pra eu mostrar pra vocês melhor. Olha. Três... Seis balões. Daqueles de plástico. Porém... Olha, ele tá ainda com etiquetinha aqui, gente. Só não sei, gente. Se eles estão furados. Ou estão rasgados. Eu não sei. Mas... Eu vou... Tem que ter bombinha, né? Tem que ter aquelas bombas. Pra poder encher. Eu achei até um vermelho, gente. Grandão. Olha esse grandão aqui, ó. Bem legal, né? Tem um lacre também aqui. Tão vendo o lacrezinho aqui? Eu vou tentar encher. Mas não sei que eu não tenho bomba, né? Mas mesmo assim vai servir pra mim fazer alguma decoração. Alguma coisa. Essa aqui foi a primeira coisa que eu achei hoje no lixo. Agora eu vou pra cá, né? Eu vou até ver. Galerinha, eu achei até um óculos hoje. Eu achei esse óculos aqui, ó. Tão vendo o óculos? Ele tá com plástico aqui atrás. Não sei se tá quebrado esse óculos aqui. Eu vou tirar esse plástico. Pra ver se tá quebrado ou não. Eu volto já já, tá? Mas aparentemente ele tá... Em perfeito estado. Não tá quebrado na frente. Nada. Espera aí que eu vou lá. Já já, tá? Tá? Gente, eu tô passado com esse óculos. Ele tá novo, gente. Eu vou até limpar agora. Eu peguei um papel higiênico aqui, ó. Pra limpar ele. Olha aqui, ó. Ele só tá grudento. Ele tava com esse... Ele tá até com plástico, gente, ainda. Ele tava assim, ó. Ele tava assim, hein? Eu encontrei no lixo. Tava em cima de um saco. E ele é... Deixa eu limpar aqui, né? Deixa eu limpar ele bem limpinho. Ele tá perfeito. Não tá... Não tá... Não tá quebrado. Não sei por que jogaram um óculos desse. Ele é da Diesel. Deixa eu limpar aqui. Tô limpando com papel higiênico, né? Pra ver se fica melhor. O marri tá muito grudento. Tem que limpar. Só tô limpando aqui pra... Pra vocês verem melhor, né? Mas eu vou ter que limpar ele com álcool. Olha aqui, ó. Tá até com esse plástico aqui, gente. Ó. Ele é da... Da... A marca do óculos é da Diesel. Ele não tá quebrado. Ele tá perfeito. Tá ótimo. Olha aqui, ó. Tava no lixo, gente. Dá pra acreditar? Eu não sei se ele é original. Mas eu acho que é, gente. Original. E... Até que ele não é feio, não. Até que ele é bonitinho. Eu usaria ele. Perfeito, gente. Eu amei. Foi o primeiro óculos que eu achei no lixo. De novo ainda. Tá novo. Só tá sujo, mas tá novo. Eu achei também essa... Essa... É tipo uma... Pra encher balão, gente. Esse daqui, ó. Porém, tá com esse plástico aqui. Enrolaram esse plástico aqui. Eu não sei se tá quebrada. Se jogar no lixo, porque não funciona, né? Mas eu vou testar agora, viu? Ah, mas não tem como testar, não, gente. Olha, eu encontrei vários balões desses, ó. Olha. Eu encontrei vários balões dentro de plástico. Tem até o... Tem até o... O plásticozinho que a gente puxa, né? Pra encher. Olha. Vários desses, ó. Vários. Eu trouxe até um... Tem até um vermelho que eu trouxe. Porém, ele não está... Gente, ele não está rasgado. Tem até um negócio aqui pra encher, ó. Porém, eu não sei nem como que enche isso, gente. Deixa eu tentar aqui ver se eu consigo encher. Espera aí. Eu vou testar... Pra ver se realmente... Eu vou testar se isso daqui presta. Se jogaram, por que não presta, né, gente? Gente, eu trouxe esse negócio aqui, mas não tem nada, não. Eu peguei lá, veio dentro do saco. Tem nada aqui, ó. Lixo mesmo, hein, gente? Galera, eu achei um monte de telefone hoje. Porém, como esse lixo... Como esse lixo era de uma assistência técnica, eles jogam muito telefone, né? Bateria, placa de telefone que não presta mais, vai tudo pro lixo. E olha que lixo de telefone a gente não pode descartar em qualquer lugar, não. Tem um lixo específico, né? Mas eu achei várias... Eu achei várias placas dessas de telefone, ó. Várias placas, ó. Olha. Essa placa aqui, gente, não sei se é de um... Eu não sei se é de um positivo, gente. Essa placa aqui. Esse display... Não, é um display, né? Não sei se esse display é de um positivo, não sei. Isso daqui, galera, é de um... Nem sei que telefone é esse, gente. Mas é outra marca. Eu não sei, acho que é um Moto G. Moto G e positivo, eu acho. Não tenho certeza, né? Olha, isso daqui é a Samsung, ó. Só o display, ó. A parte da frente, a carenagem do telefone. Tem isso aqui, ó. Ah, isso daqui é a LG, ó. Tão vendo a LG? Outra frente frontal do telefone. Outra frontal, gente, de telefone. Mas esse daqui é Samsung. Aquele Samsung bem antigo, esse. Ah, esse daqui, gente, é um Moto G. Moto G eu conheço, ó. É uma frontal, um display do... Do Moto G, ó. Tão vendo? Olha, tem até a parte de direto. Tudo no lixo, isso. E olha que tem um lixo específico, né? A gente não pode jogar em qualquer lugar, não. Olha, aqui são a parte de trás. A parte de trás, ó, do telefone. Dois, ó. Dois Samsung. Ó. Gente, isso aqui é uma película. Gente, isso aqui é uma película. Ó. Uma película bem fininha. Tão vendo? Até película, eu achei. Película... Eu acho que é, gente, uma película. Eu só trouxe, gente, esse telefone aqui, as carenagens, o display, só pra mostrar pra vocês. Só pra mostrar que o povo joga de tudo no lixo, né? Tudo que se possa imaginar, o povo joga. E tem uma coisa, né? Errada. Que não pode jogar esses telefones no lixo, não. Tem que ser um lixo adequado pra cada coisa. Lixo pra plástico, lixo pra viso, lixo pra negócio de telefone. E aí, etc. Eu achei esse negócio aqui, gente. Não sei se é adesivo. Eu tentei abrir, ó. Mas não é adesivo, não. Olha, eu abri aqui, mas... Não sai nada. Não sei o que é isso. Galera, vocês não vão acreditar. O que eu achei. Olha. Gente, eu achei. Eu nunca tinha achado capa pra celular. Dessa vez, gente, eu achei quatro capas de celular. Lógico que são velhas, né? Mas dá pra usar. Tem muita gente que quer uma capa, né? E... Olha aqui, ó. Eu achei essa. Ela tá assurrada, suja. Eu acho que essa pessoa comprou uma... Essa pessoa foi nessa lojinha, comprou uma capa nova e jogou a velha. Ela é até aquelas com glitter. Gente... Mas eu acho que ela tá nova, essa capa aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que ela tá nova. Porque tem que ter um negócio de dentro, olha. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem, ó. Tem a parte de dentro ainda. Olha. Eu pensava que era a capa normal, gente. Mas não é não, né? É uma capinha transparente, gente. Tem esse brilho aqui, né? Ah, ela é removível. Dá pra colocar o brilho. Olha. Dá pra usar assim, ó. Dá pra usar assim com o brilho. Aí tira, ó. Nunca tinha visto capinha assim. Aí ela fica transparente. Legal. Ah, são três em um, ó. São três em um. Tem essa parte também aqui, ó. Essa foi a primeira capa que eu achei. Ela não é nova, mas dá pra usar, né? Eu achei essa capinha pequenininha, gente. Pra telefone pequeno. Esse telefone aqui é um... Gente, eu tô ceguinho. Mótono. Acho que é a marca da... É a marca da capa. Mas aqui eu acho que é pra um LG ou é pro Samsung dos pequenos. Mas ela, gente, dá pra usar. Aparentemente, ela tá ótima. Pra quem não tem capa, dá pra usar. Infelizmente, não é, né? Infelizmente, essas capas que eu achei, nenhuma serve pro telefone. Ah, eu vou até testar se não serve. Será que não serve, não? Não sei, gente. Gente, eu achei essa aqui também, ó. Essa capa aqui, ó. Até que ela tá bem conservada, gente. Olha, dentro tá bem conservada. Aqui fora que tá um pouco usada, mas... A limpando ela, gente, fica ótima. Tá semi-nova, gente, essa capa aqui. Aí eu achei essa aqui, que é a mais durinha. Ela é mais dura, essa capa. A dor é essa. Mas não serve no meu telefone, não. Acho que é pra um Samsung também. Foi uma, duas... Ó, eu achei quatro capas. Quatro capas que dá pra usar. Ótimas, na verdade. Aí eu achei também, gente, esse cabo aqui, ó. Tô vendo? Mas a entrada é assim, ó. Não serve no meu telefone. Eu não sei nem pra que esse cabo serve. Não sei se é pra... Eu acho que é pra algum telefone antigo, eu acho. Será que é cabo de iPhone, gente? Porque tem... Não tem aqueles iPhone antigo. As entradas são assim mesmo. Aqueles iPhone bem antigos. Até o iPhone 4. Eles bem antigos, não sei. Mas o... Aparentemente, gente, o cabo tá bem... Novinho. Tá novo esse cabo aqui. Novo. Mas infelizmente não vai servir pra mim, né? E a bagunça é essa. Galerinha, eu tô lavando. Eu coloquei as capas, gente. Tipo, as capas que eu achei no lixo. Eu tô lavando tudinho aqui, ó. Com sabão em pó, gente. Olha as capas. Coloquei no sabão em pó pra ficar bem limpinho. Até o óculos que eu achei. Eu coloquei aqui no sabão em pó. Então eu vou terminar aqui de limpar. Quando tiver tudo limpinho, secado, eu mostro pra vocês, tá? Volta já, já, gente. Eu amei. Galera. Gente, eu acabei de lavar o óculos. Gente, tá novinho. Tá molhado ainda, lógico, né? Era essa marca aqui, gente. Diesel. Mas o óculos, gente, ele tá... Perfeito. Tá bem novinho, gente. Bem novinho mesmo. Tô passado. Então, gente, eu lavei as capas, ó. Tão todas lavadas, gente, agora. Tá limpas, higienizadas. Prontas pra usar, né? Prontas pra ser usadas. Maravilhoso, amei. Então, galera, esses foram os objetos que eu encontrei hoje no lixo. Eu amei, né? Eu nunca tinha encontrado óculos, capas pra celulares. Balões, bombinha pra encher balão. Eu amei os achados do lixo de hoje. E se você gostou de algum objeto específico, comenta aqui que eu quero saber. E pra você que não é inscrito no canal, se inscreva logo no canal aí, ativa o sininho. E até o próximo vídeo de lixo, gente. Bye, bye. Até a próxima. Beijos.